O direito autoral é aquela coisa que é sua propriedade intelectual, aquilo que você cria, você entendeu, você tem direito sobre aquilo e as pessoas que vão consumir isso tem que pagar por aquilo que você criou. A lei autoral diz que a partir do momento em que há exteriorização, nesse momento a obra já recebe proteção. Por exemplo, se por um acaso alguém comercializa uma obra sem autorização do autor, essa comercialização implica uma violação ao direito autoral. Hoje, inclusive, essas formas de violação se multiplicam justamente com a ferramenta que nós temos hoje, que é a internet. E a gente sabe que esse hoje em dia está cada vez mais o principal meio de divulgar sua música. Uma pessoa que esteja começando, fazendo seus primeiros trabalhos, lançando, ele claro que vai querer fazer isso pela internet. Porque quanto mais pessoas verem, mais pessoas curtirem, streamem, fazendo download e tal, mais você vai arrecadar. Esse é o grande desafio de você conseguir ter um controle melhor sobre esse material, do que você distribuir. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro onde sua música está tocando realmente. Existe a lei de direitos autorais justamente para tratar dessas ofensas e para regulamentar, inclusive, a internet. A própria atuação do ECADI está prevista na Lei nº 9.610, de 1998, e ele tem esse direito de fiscalizar, de colocar preços. E com essa fiscalização ele promove a arrecadação. Depois de arrecadar, ele distribui aquilo que cabe a cada autor. E você recebe isso trimestralmente. E você tem que estar filiado a uma associação de músicos ou de compositores e tal. É um processo que demora, mas na música é uma das principais fontes de renda. A partir do momento que você remunera o autor, a partir do momento que você coloca o autor como protagonista, você está incentivando a continuar criando. Na minha visão, significa assegurar que uma cultura não se perca. Incentivar a criação. Foi uma das coisas muito importantes que aconteceram. Foi uma vitória. Eu acho que foi uma vitória, porque não tinha uma lei que realmente respaldasse a gente de receber nossos direitos autorais pela obra que a gente estava criando, pelas plataformas digitais, pela internet. A gente tendo mecanismos mais fortes, com a ajuda da justiça, de colocar esse mecanismo realmente funcionando. Foi muito bom. Eu acho que a gente está avançando. Eu acho que vai haver muitos debates sobre tudo isso. Mas graças a Deus as coisas estão indo. As pessoas estão entendendo que nós somos profissionais, que vivemos disso. E a gente vê também que o direito autoral não é estanque. Justamente essas evoluções que nós temos na tecnologia implicam em algum tipo de movimento com o direito autoral. E o que o STJ vem fazendo? Vem justamente trabalhando com a legislação para adequá-la às novas realidades. A gente tem uma arregadação bem melhor nesse sentido, porque quando a coisa é dentro da lei, você tem como obrigar. Então você tem um mecanismo que as entidades, as associações, as próprias gravadoras ou editoras podem correr atrás disso. Para mim, como um artista mais independente, foi bem melhor. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto